De você debaixo do meu cobertão De te arrancar suspiros, fazer amor Tô com saudade de você na varanda em noite quente Eu arrepio frio que dá na gente, truque do desejo E aí, guardo na boca o gosto do beijo Eu sinto a falta de você, me sinto só E aí, será que você volta, toda a minha volta é triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você Palpite Palpite, bom dia, muito bom aí Então, gente do céu, essa música me lembra minha infância, né? Infância, inclusive, que está sendo relembrada agora Não vale a pena ver de novo É a música do Nando Ai, gente, eu adorava aquela novela, muito boa Enfim, mas deixa isso pra lá, né? Bom dia pra vocês Estamos de volta com o programa Ela Na Rede Dessa sexta-feira, 27 de setembro Seja bem-vindo, olha Aqui temos muito alta astral e energia positiva Pra compartilhar com você, viu? No primeiro bloco eu te contei que hoje, 27 de setembro É dia de São Cosme e Damião Sabia? Já ganhou balinha? Então, a gente contou aí, uma curiosidade, né? Eram médicos que fizeram milagres E distribuíam balas nos seus atendimentos Foram considerados santos E aí a tradição da Igreja Católica distribui balinha também Então, se você ganhar uma balinha hoje, não se espante, tá bom? É dia de São Cosme e Damião E também é um dia muito importante Que eu vou te contar daqui a pouco Antes, o super astral desse bloco está diferente, tá? A gente está mostrando aí características dos signos Na hora de ir pra balada Olha que legal O super astral mostrando como é Leão, virgem, livre e escorpião Na hora de se arrumar Roda aí Gente, mas eu estou maravilhoso Tira uma foto minha, por favor Aqui, ó Vai Vai aqui Ai não, muito escura Ó, tira a outra Espera aqui, ó Deixa eu ver Ai, não está rolando a minha Espera, já sei, já sei Mike, Mike Vem cá, tira a minha aqui, ó A gente começa pelo avesso do colarinho Tomando sempre bastante cuidado Depois, você pega a lapela E pode passá-la à vontade É só tomar cuidado com a temperatura do ferro Que às vezes estraga Ai, consegui escolher Agora só falta achar uma luzinha que convide Tá lá Tô pronta E vambora que a temporada de caça Tá oficialmente aberta Ai, eu acho graça Eu dou muita risada desse negócio Gente, característica dos signos Na hora de se arrumar Estamos fazendo o super astral diferente Já que estamos gravando o programa Mas lembre-se Se você estiver sentindo falta Da previsão diária Que a gente coloca aqui É só entrar lá no diário da Amazônia.com Tá tudo lá, gente Atualizadinho pra você Entra aí no seu smartphone Aproveita e já confere as notícias do dia E também os babados, tá bom? Olha, 27 de setembro Também é um dia especial Pra falarmos de algo muito importante É o Dia Nacional do Doador de Órgãos Eu estou recebendo aqui Alguém que entende do assunto Realmente Edicléia Gonçalves É isso? Bom dia Bom dia, obrigada pela oportunidade De informar as pessoas sobre o tema É verdade Olha, a Edicléia, gente Ela é enfermeira mestre Especialista em doação e transplante de órgãos E coordenadora da Central Estadual de Transplante Né? Então existe tudo isso E às vezes a gente nem conhece muito Né? Do que é Como funciona É, exatamente O serviço de transplante e doação Ele é recente no mundo, né? No Brasil Mais aqui pro final da década de 60 Quase 70 já E Rondônia Isso começa a lembrar A ter cultura A ter serviço disso Apenas no ano de 2011 Nossa, bem recente Isso E transplante Propriamente dito Nós iniciamos os transplantes aqui Apenas no ano de 2014 Então realmente é recente As pessoas ainda estão se familiarizando Conhecem pessoas transplantadas Mas às vezes de outros centros transplantadores De outras capitais Né? Agora tá aumentando esse número de transplantes aqui E as pessoas vão E aí cada vez mais a gente tem contato Exatamente Vai se pulverizando essa informação aí na sociedade Como que era antes então? Por exemplo Vamos lá Aconteceu aqui Algo de alguém que faleceu Tem como transplantar Esse órgão ia pra outro estado É assim? É Antes de 2011 Não ia pra lugar nenhum Não tinha possibilidade Não tinha possibilidade Porque não tinha essas equipes aqui Mesmo que a pessoa falasse assim Eu sou doador Não tinha como Isso, não tinha equipe Porque as equipes Pra fazer esse tipo de cirurgia Elas tem que ser autorizadas Pelo Ministério da Saúde Então A gente não conseguia Mas Depois de 2011 As famílias rondonenses Começaram a ter esse direito Né? Em caso de algum falecimento na família Em caso de morte encefálica Ele pode doar órgãos Em caso que há o coração Para primeiro Aí a gente tem A possibilidade de doar tecidos Aqui em Rondônia As córneas A gente tem possibilidade de doar Eu lembro que Eu tava trabalhando no jornalismo Se eu não me engano Na época de 2014 Eu fiz uma matéria com a doutora Marivanetti Do primeiro transplante de córneas Que foi feito aqui Bem interessante mesmo Como que a medicina avança As vezes a gente começa a pensar Como isso é possível Enxergar com os olhos De outra pessoa E ao mesmo tempo Tanto que isso é legal Tanto que isso é bom No ponto de vista Da solidariedade mesmo De ser humano Enfim Como que é o trabalho de vocês Nesse sentido É porque É algo bem Pra lidar assim Pra falar com a família Naquele momento Como que faz Me conta Então A gente tem profissionais Nós temos profissionais Habilitados Pra esse tipo de De entrevista De acolhimento familiar Como fazer, né Ou seja A família acabou de receber Uma notícia Que um familiar dela Faleceu Morreu E nesse momento Que ela vai Lidar com os sentimentos De perda Como vai ficar A família depois Como vai se organizar Quanto a funeral Transporte Vinda de outros familiares Ela ainda tem que tomar Uma decisão Que impacta a vida De outras pessoas É muito E aí Você aceita ajudar Outras pessoas? Essa é a pergunta Que a gente faz Né Então assim Existe um preparo Dessas equipes Pra acolhê-las Pra acompanhar Nem todos os momentos As famílias Têm condição De tomar essa decisão Às vezes É muito abrupto Né A perda Então existe sim Uma forma de acompanhamento De lidar Com esse tipo de De perda E mesmo assim Né Mato muito a altruíça No momento da sua dor Você pensar na dor Do outro Que tá esperando É verdade Mas é algo Que eu acredito Que a gente tem que pensar Sabia? Antes Não digo lá Nesse momento não Mas eu digo antes Na nossa vida Hoje eu Janaína Imposta aqui Das minhas faculdades mentais Da minha saúde Estou bem Não estou passando Por nenhum tipo de doença Mas eu acho que É uma decisão Que eu preciso ter Se eu quero ser doadora Porque É uma decisão Que só eu Acredito assim Que posso tomar por mim E aí quando eu não estiver mais aqui Alguém tem que tomar essa decisão E a dúvida dessa pessoa Vai ser muito grande Será que ela queria? Ela nunca falou disso comigo Né? Deve passar tantas coisas Na cabeça da família Nesse momento? Então As formas que a gente tem De autorização familiar No Brasil hoje É autorização Da família Família de até segundo grau Assina um documento Com duas testemunhas Dizendo Eu autorizo A doação de órgãos E tecidos dessa pessoa Para fins de transplante É E aí vem A pergunta As campanhas do Ministério da Saúde É Avise a sua família Que você é um doador Por que avisar? Porque Economiza Sofrimento Para essa família Né? No momento Então Ela nunca falou isso comigo E agora? Será que eu estou fazendo O desejo dela? Será que não? Será que Né? Mas eu quero ajudar Outras pessoas Mas ela nunca me falou Sobre isso Na nossa prática diária O que que a gente percebe? Que quando isso foi dito Em vida Não há questionamento Não há dúvida A pessoa fala Não, beleza Ele queria Ele já queria E nós Agora quando não Aí vai para uma decisão familiar E às vezes a família é grande Um quer Outro não quer E em caso de conflito familiar Não se pode doar Não é interessante E outra coisa Uma decisão tem que ser muito rápida Porque passou ali um tempo Não dá mais É Em alguns casos Por exemplo Quando a família resolve doar Já não dá mais Quando eles vêm para a gente Que eles Olha, nós vamos tomar a decisão E retornamos com vocês No momento do retorno A gente diz Olha, infelizmente Já não é possível Ajudar outras pessoas Né? Então assim Nós entendemos Que é difícil a decisão Mas por outro lado A gente diz Olha, eu não tenho nem muito tempo Para poder te oferecer Então aí as campanhas Fale que você é um doador E tem formas de dizer isso Hoje tem mídias sociais E redes sociais Que você consegue sinalizar lá Eu sou o doador Em alguns serviços Por exemplo Hoje não tem nenhum cartão Que autoriza a equipe legalmente A fazer retirada Mas existe Informativos Cartões com informativos Existem essas conversas No momento familiar E aí é o momento Que a gente tem que dizer E às vezes a gente não quer tocar nisso Porque a gente Lembra a morte Ah, eu não vou falar sobre isso E é um assunto Aquela coisa Se eu estiver numa rosa de conversa Todo mundo vai ser unânime nisso Todo mundo sabe Que é pra lá Que a gente está indo Vocês sabem disso Vocês não estão iludindo não A gente está indo Uma hora vai chegar Vai chegar a hora De todo mundo Não adianta se iludir E a minha filosofia É bora aproveitar esse caminho Vamos aproveitar o hoje O caminho até lá Porque vamos chegar E se é uma realidade Se não é uma escolha Não morrer Eu preciso falar disso Tomar essa decisão Inclusive aproveito O espaço ao vivo Aqui em público E dizer que eu sou Doadora de órgãos Viu família Porque eu acredito Que se puder Nada que eu vou usar Pra onde eu acredito Que eu vou Então Que faça bem Pra outra pessoa E eu queria que você falasse Também lá Do local de trabalho Vocês ficam dentro do hospital Pessoas podem ir lá Pra ter mais informações A central estadual de transplante Cada estado tem uma A nossa aqui Ela é localizada Dentro do hospital de base Então se você chegar Na recepção E se identificar Você pode ir até o setor E lá você pode ter Algumas informações A respeito disso Fora que tem alguns sites Também com muitas informações Como o site Da Associação Brasileira De transplante de órgãos e tecidos A BTO Lá tem tudo O que a gente precisa saber Pra ser um doador Então assim Se você quer ser um doador Você precisa avisar A sua família Só ela pode dizer pra você No momento que você não Pode dizer mais E aí dentro do hospital de base Nós temos Autorizado pelo Ministério da Saúde Transplante renal Transplante de córnea Enxerto ósseo Que foi recentemente autorizado E enxerto de pele Nos casos dos curativos Dos grandes queimados E temos também O banco de olhos Dentro do hospital de base Que esses serviços todos São do hospital de base Doutora Ari Pinheiro E a central de transplante Ela tem uma função De regularizar Regular esses serviços Participar do credenciamento deles E acompanhar resultados E acompanhar a inscrição Desses pacientes O acompanhamento Os desfechos E resultados desses transplantes Tá Dúvidas que ficaram aqui Você falou pra mim Que antes de existir Esse trabalho aqui Por exemplo Não tinha Eu não ouvi você dizendo Que a gente faz O transplante de coração Aqui não tem É Nós fazemos aqui Transplante de rim E transplante de córnea Transplante de coração Na região norte A gente não tem ninguém Que faz Mas caso aconteça De um falecimento E que o coração Seja apto A família autorize E tal Esse coração consegue Ir pra outros lugares? Olha Quando nós temos Um doador em morte encefálica Nós ofertamos Tudo aquilo que nós não usaremos aqui Nós ofertamos A central nacional em Brasília E aí eles estudam A possibilidade logística Onde está o receptor Onde está mais próximo A aeronave Que horas vai começar Aqui a cirurgia Que horas Tempo Exatamente Porque às vezes eles fazem Todo um processo E não dá tempo E não dá tempo Gastou ali De dinheiro Tempo Entendi Então tem uma equipe Em Brasília Que estuda Só a questão logística Do transplante Que horas sai Que horas chega Qual é o tempo Se é viável Pra implantar Onde está esse receptor Por exemplo aqui Nós temos receptores Que moram Em Colorado E aí o doador A cirurgia vai ser agora Dez horas da noite E ele tem que chegar aqui E ele tem que chegar aqui Em dez horas Pra gente conseguir Fazer o implante Entendi E aí de repente Às vezes Eu lembro de uma matéria Que eu assisti lá Acho que foi em São Paulo Que até drones Estão sendo usados Hoje em dia Pra levar um órgão Pra que essa rapidez seja No Brasil a gente ainda não tem É um exercício Nos Estados Unidos já Mas o que a gente tem Hoje no Brasil A gente tem a participação Da Força Aérea Brasileira Que isso tem ajudado muito E o Sistema Nacional De Transplante Ministério da Saúde Junto com a ANAC Eles conseguiram fazer Um termo de cooperação técnica Em que as aeronaves De aviação civil Conseguem fazer Esses transportes Gratuitos Porque elas estão assim Muita aeronave Tem muita demanda Exatamente Então é o primeiro voo O mais Sem conexão possível Pra gente chegar O quanto mais rápido Se não for possível Com a aviação civil Aí sim a gente usa A Força Aérea Brasileira Nossa imagina Que deve ter um monte De gente envolvida Deve ser realmente Uma operação Assim Cara aconteceu aqui E aí vamos lá E um monte de gente É muita gente Porque é a equipe Que está cuidando Desse paciente Que não pode deixar O coração parar Antes dessa equipe chegar Tem a equipe de captação Tem a central de transplante Estudando logística Tem os laboratórios Fazendo os exames De retaguarda Tem o centro cirúrgico Que vai receber E depois a equipe Que vai transportar Então é um grupo Que tem que andar Muito alinhado Porque uma etapa Dessa Que deixou de funcionar Significa Cinco pessoas Que não vão ser Abençoadas Aí com o órgão Ou voltar a enxergar Sair da máquina De diálise Nossa E aí você Enquanto CPF mesmo Que você já viu De histórias Lá O que você poderia Compartilhar com a gente Aqui Só pra sensibilizar Mais um pouquinho Nesse dia nacional É A gente tem Algumas histórias Tem histórias Daqueles pacientes Das famílias Que doaram E depois nos procuram Dizendo que Isso ajudou Naquele momento Vivenciar Isso Diz assim Olha Saber que aconteceu Isso com a gente Mas que a gente Pode ser Abençoar outros Já ajudou a gente E histórias Daqueles Por exemplo Do menino de 18 anos Que está lá em Cacoal E a gente liga Olha Vem que chegou a sua vez Vem pra cá E eles assim Eles não sabem nem como vir Eles pegam o que tem E saem correndo Teve um caso recente Que a gente teve Um problema com a ponte E tivemos um doador Nesse dia E o menino Estava em Cacoal Ex jovem E aí E aí nesse momento Tinha uma aeronave Dos bombeiros daqui Que estava em outra missão E queria voltar Pra cá Deram uma carona Pro menino E ele conseguiu chegar aqui E foi assim Ele saiu super bem Mas assim Tem várias histórias Dessas E fora crianças Aqui a gente não Transplanta crianças Mas quando a gente Tem necessidade de crianças A gente remete eles A um serviço Fora daqui Em Porto Alegre E aí Um menino daqui Sai de 12 anos Por exemplo Que faz hemodiálise Tem problema de crescimento E depois de 5 meses Está um homem Você nem reconhece mais Porque transplantou E os hormônios voltaram E esse menino cresceu Então assim São várias histórias Teve um outro paciente nosso Que quando ele voltou A enxergar A primeira pessoa Que ele viu Foi a doutora Maria Ivanete E ele disse Como você é linda Eu não sabia Eu não conseguia te enxergar Então assim Deve ser tão bom Profissional Eu escutando Estou arrepiada Imagina se eu fosse Tem muitas histórias bonitas Vem cá Dá um abraço Pelo amor de Deus Que lindo Que legal Você é doadora? Com certeza E minha família toda Já sabe Minha família também Já sensibilizou Todo mundo Exatamente Eu acho que se Daqui de hoje Desse programa Se pelo menos Uma pessoa Se tornar doadora A gente já tem Um objetivo cumprido A campanha Que a gente está usando Esse ano agora Que é uma campanha Do Ministério da Saúde É espalhe amor Compartilhe vida Então a gente tem A possibilidade Quando pra mim Já não funcionar O meu rim Pra mim não vai fazer Quando eu falecer Já pra mim Não vai adiantar Mas pra outras pessoas É o recomeço deles Então assim É possibilidade De ajudar mesmo Ainda existe muito preconceito Porque eu já ouvi De pessoas falando assim Que eu não vou falar Que eu sou doadora não Eu tenho medo Senão vão me matar lá Na hora Eu nem morri ainda Não existe isso É assim No nosso país Não tem possibilidade Porque a doação É pela família Quem faz Então É só mesmo Quando for o resultado Exatamente E também Se for Ainda tem a questão Da compatibilidade Que é uma outra situação Que a gente não consegue Ver Olhando você Eu não sei Qual é a sua compatibilidade Não é Então assim Mas aqui tem caído O número das nossas recusas A gente já teve aqui 85% das famílias Dizendo não A medida que eles conhecem Número de transplantados Que eles conhecem Outras histórias Que eles descobrem Que aqui está fazendo Eles começam a sensibilizar O vizinho é um transplantado O outro faz diálise Conheceu uma pessoa Que transplantou a córnea E aí isso vai reduzindo Fora O trabalho que os hospitais Também tem tido No acolhimento dessas famílias E aí a gente tem Esse primeiro semestre A gente teve Uma queda no número De recusas recordes Que é de 10% A nossa recusa atual Ou seja De 10 famílias Uma diz não A grande maioria Diz sim Para a doação Eu acho que é exatamente isso É popularizar mais O que a gente não conhece Às vezes a gente julga E tem esse preconceito Quando a gente vai vendo Que não é bem assim Que não é bem como eu vi lá No filme, na novela Que a realidade é outra Porque a minha vizinha me contou Fulano E eu percebi de perto Aí vai mudando E assim A chance de eu doar É muito menor Do que a chance de eu precisar Ou de algum familiar meu precisar A chance de eu morrer De morte cefálica Ou morrer em uma condição Que é possível doar É bem menor Do que a chance de eu precisar De um coração De um pâncreas De um fígado De um rim De voltar a enxergar Ou qualquer familiar meu Então a gente doa Porque a gente quer receber É igual a história do sangue É isso Muito obrigada por ter vindo aqui E compartilhado o seu trabalho Com a gente Eu acho que agora me deu vontade De conhecer um transplantado Também De trazer essa ideia Essa percepção Essa experiência É o que vale a pena É o que vale a pena Aí eu vou buscar Conversar com algumas pessoas Ver se eles querem vir aqui Contar pra gente Quais Porque eu acho que o que é bonito É pensar que a vida Daquela pessoa que eu amo Vai continuar de alguma forma Naquela pessoa Um pedacinho Da pessoa que eu amo Tá ali E tá fazendo com que aquela pessoa Enxergue Com que aquela pessoa Viva melhor Através dos rins Da pele que seja Enfim O poder da gente Semear mesmo Somos todos Feitos da mesma carne E precisamos Um dos outros E é isso Obrigada mesmo Por ter vindo até aqui Leve o nosso abraço E o nosso acolhimento E esse espaço aqui Está aberto pra vocês Todas as campanhas Podem voltar sempre Muito obrigada Ah, tem um telefone Diretor Não sei se apareceu Aí na tela Vamos colocar Que é pra mais informações Você pode passar também Posso 3216-5747 Central Estadual de Transplante Qualquer dúvida Você pode ligar lá Que a gente vai estar à disposição Tá ótimo Avise a sua família Que você é Um doador de órgãos Ok Eu vou pra um recadinho agora De Tecnocard Meu diretor Roda Pra você que é engenheiro Arquiteto Até mesmo construtor E precisa de um serviço De planejamento Na área da construção civil Eu falo pra você então De Tecnocard Plotagem e engenharia Porque aqui você tem Todos os serviços Que você precisa Olha só Você vai encontrar Plotagem de projetos Plotagem de mapas Escaneamento de projetos Cópia de projetos Plastificação de projetos Tem também projetos Comerciais e residenciais E também muito importante Que eles oferecem O serviço de projetos De combate a incêndio Que você vai encontrar Também na Tecnocard É a impressão De adesivos Banners Placas em PVC E outros também Tá bom Eles estão agora Em um novo endereço Muito mais fácil Na rua Senador Álvaro Maia Número 2629 No bairro Liberdade Você pode também ligar E fazer um orçamento Sem compromisso Através do número 3223-8332 E você também pode Mandar sua mensagem Pelo 99211-376 Falei pra você De Tecnocard Plotagem e Engenharia Esperando por você Mas recadinho então De Tecnocard A gente vai pro intervalo Com música É claro A Aitor Campos Tá aqui No próximo bloco Eu converso com ele Fica aí Que eu já volto A Aitor Campos E a Aitor Campos A Aitor Campos A Aitor Campos A esquilão só, a esquilão só, ainda assim estarei pronto pra comemorar seu ritornar.